Eu sou da Autolens Engenharia Consultoria e hoje vamos falar da parte de simulação de soldagem com o software TransWeld da TransValor. A Autolens é a representante oficial da TransValor no Brasil. Então, nossa agenda hoje é falar um pouco de quem somos nós, a importância da simulação de soldagem e mostrar um pouco dessa solução da TransValor, TransWeld, em termos dos objetivos da simulação, os domínios envolvidos, a validação com testes práticos, os tipos de soldagem contemplados, estudos de casos e desenvolvimentos futuros. Então, quem somos nós? Então, basicamente a TransValor é uma empresa de transferência de tecnologia fundada em 1984 com escritórios centrais em Sofia Antipolis, no sul da França, cujo foco principal é o desenvolvimento e a comercialização de soluções de software, de material forming process simulation, originadas em vários institutos, principalmente da Escola de Minas de Paris, o Mines Paris Tech e do laboratório CEMEF, coligado também à Escola de Minas de Paris. Então, em termos de portfólio dos softwares da TransValor, nós temos o carro-chefe mais conhecido no Brasil, que é o Forge, para a parte de conformação a quente, a frio e a morno, o Coldform para conformação a frio e estampagem, o Tercast para lingotamento convencional, lingotamento contínuo e outros tipos de função, o RAN3D para a parte de injeção de poliuretano e expansão de poliuretano, o TransWeld que nós vamos comentar hoje, o Digimu para a parte de análise de evolução da microstrutura na escala mesoscópica, e o SimHit, que seria o subset do Forge, focado na parte de tratamento térmico, tanto ligas de aço, de alumínio e outros materiais. Então, a nossa rede de atendimento às empresas, vão desde a matriz, a TransValor SA na França, com uma rede de distribuidores na Europa e também na Ásia, e a sua subsidiária TransValor Américas, com sede em Chicago, atendendo todas as Américas, e a Autolens, aqui suportando o Brasil, em termos de suporte técnico, treinamento customizado, serviços e vendas de software, reportando a TransValor Américas. Em termos de clientes mundiais, nós temos uma ampla gama de clientes, de mais de 500 empresas, em mais variados ramos, que vão desde a parte de fornecedores da indústria automotiva, indústria automotiva, indústria aeroespacial, produtos de consumo, e, por exemplo, indústrias na área de siderurgia. Então, alguns clientes em software, suporte técnico e treinamento customizado, atendidos, então, pela Autolens Engenharia, em todo o Brasil, empresas de renome, usuárias dos softwares. Em termos de serviços e consultoria, nós temos uma ampla gama de possibilidades de desenvolvimentos, na parte de consultoria e projetos, projetos de produto, projetos de processo, de ferramental, também envolvendo consultoria com redução de custos e otimizações. E comentar, então, sobre a importância da simulação. Então, basicamente, a sua importância inicial, fazer o projeto correto da primeira vez. Eliminando o processo de tentativa e erro, minimizando o tempo de desenvolvimento e custos de produção, acelerando o time to market, aumentando a confiabilidade do processo, através da visualização das simulações, facilitando a troca de informações entre o desenvolvimento e os clientes, dominando totalmente o processo, fomentando a inovação dentro da empresa, reduzindo os custos altos de inovação através da simulação, aumentando a base de dados e conhecimento, o domínio do processo pela empresa, mantendo os resultados das simulações e dos casos estudados, como a capital intelectual da empresa, e ter acesso a medições e propriedades mecânicas, térmicas, metalúrgicas, dificilmente mensuráveis na prática, através da simulação. Melhorando a qualidade dos componentes, melhorando o processo, melhorando o projeto de desempenho das juntas soldadas. Então, o Transweld foi um software, é um software que foi inicialmente desenvolvido para a simulação de soldagem a arco e a laser. Aqui nós temos uma figura das entidades participantes do início do desenvolvimento do software, que foram a Transvalor, junto com a Escola de Minas de Paris e o CEMEF, e empresas como a Selamital e a Alberto Duval. Ele também está incorporando o Transweld e outros tipos de soldagem, oriundos do Forge, como a parte de Friction Steer Welding, a solda fricção, e é utilizado, então, para a união de materiais metálicos, de diferentes naturezas, geometrias e propriedades. Contempla fenômenos multifísicos em várias escalas. Então, nós temos a citação aqui de um paper de desenvolvimento, utilizado, então, no desenvolvimento do software, através dessas duas institutos de pesquisa e universidades, da pessoa aqui do Makhlouf Hamid, que nós podemos consultar e depois disponibilizar para vocês. E os objetivos, nós podemos comentar, da simulação com o Transweld, então, inicialmente, seria obter o comportamento verdadeiro do material, através da montelagem multifísica do Transweld, conseguindo capturar os fenômenos físicos, para prever toda a gama de reologia do material, desde o estado líquido, com comportamento newtoniano, até o estado sólido, com comportamento elástico, elástico e viscoplástico, passando pelas fases de transição, com material semissólido e semilíquido, podendo, então, representar melhor as propriedades mecânicas e tensões, deformações, durante todas as transformações. O segundo objetivo, também bastante importante, seria reduzir as tensões residuais e distorções do Transweld, auxiliando, então, na otimização de pontos e sequência de soldagem, para minimizar as tensões residuais e distorções dos componentes. Controlar a zona termicamente afetada, então, e tentá-la reduzir ao máximo, essa zona é, geralmente, bastante estreita, para minimizar as tensões e deformações locais. E ele é o primeiro software que consegue fazer o aporte, então, de material no cordão de solda. Então, o cordão de solda não é modelado, ele é criado através da simulação, é resultado da simulação. Então, a forma do cordão de solda é o resultado real da simulação, com o uso da malha anisotrópica adaptativa automática. Então, nós temos dois tipos principais de soldagem abordados, então, pelo Transweld. Na figura da esquerda, nós temos a soldagem a laser, onde existe um fecho de laser estreito, que tem uma grande profundidade e penetração, através da sua potência e também da regulagem do foco, onde o máximo de penetração, o máximo de rendimento passivo, então, de ser conseguido, com o controle do foco logo abaixo da superfície do metal. Unindo dois materiais, tendo uma zona termicamente afetada, o ZTAOH-AZ mais estreita. E, na figura da direita, nós temos, então, na soldagem a arco, através de uma potência que passa pelo eletrodo, uma corrente que passa pelo eletrodo até o metal de base, podendo ou não utilizar um eletrodo consumível. E, muitas vezes, então, blindado por atmosferas, de gases inérticos ou ativos, onde existe uma poça de fusão, e o cordão, então, vai sendo solidificado, em cima do metal de base. Em termos de interações dos domínios que envolvem o transweld, então, os domínios principais, que existem mais domínios, são esses relacionados aqui, a parte de troca de calor e temperatura, a parte mecânica, envolvendo todas as tensões e deformações, e também a parte de fluidos, e a parte de microestrutura com mudanças de fase, as frações metalúrgicas, cada uma influenciando o outro domínio, sendo interdependentes, então, são dependentes entre si. E como o transweld modela o processo? Então, ele faz a conexão entre os modelos de transformações, o estado sólido, as equações de calor, as equações mecânicas e a metalurgia. E aqui nós temos na figura os domínios principais, que seriam os domínios metalúrgicos, de troca de calor, mecânicos, transformação em estado sólido, e outras características do processo, como, por exemplo, o fluxo na poça de fusão, na tensões e deformações, no desenvolvimento do cordão de solda, o aquecimento, o resfriamento, a solidificação, então, tudo isso é levado em conta na simulação do transweld. Ele existe, então, como disse, dentro desse modelo de aporte de material, onde o cordão é o resultado da simulação, existe, então, o modelo para o aporte desse material, normalmente idealizado por um cilindro, que passa através dos elementos, depositando, então, os glóbulos de material, e ele vai varrendo, então, seguindo a posição do eletrodo, depositando o material nos elementos por onde ele passa, assim, formando o cordão. Em termos de aporte de calor, o transweld utiliza os modelos mais usuais e avançados em termos de aporte de calor, compreendendo, então, a parte de laser beam, a parte de modelos cilíndricos para o laser beam, e também modelos, como, por exemplo, do professor Golda, que é o duplo elipsoide, que é bastante utilizado, então, no arc weld e outros modelos. Indo um pouco mais a fundo nas propriedades, nas características do transweld, nós temos aqui, então, o malhamento de todo o domínio, não só do metal, mas também do gás e do ar, através da malha e elementos finitos, e o uso do level 7 para definir, através dessa abordagem, as fronteiras, onde o level 7 é uma função com sinal, uma função com sinal zero na interface entre o metal e o gás ou o ar, um sinal negativo na parte do domínio do ar ou do gás, e um sinal positivo positivo no interior do metal. Também citando alguns desenvolvimentos, alguns papers, onde esse modelo foi desenvolvido, através aqui do Olivier de Maison, em 2013, desenvolvido no seu estudo dentro do CMF. e o modelo de aporte de material, onde é utilizado também o level 7, existe, então, a determinação do cilindro, onde é aplicada uma taxa de expansão de volume, aqui nós temos o level 7 na fronteira, com valor zero, e um elemento de volume, onde é aplicado o aporte de material, há uma resolução das equações na via Stokes, dentro do contexto compressível, onde é feito, então, esse aporte de material, e há um transporte, englobando, então, esse novo aporte que foi feito e definindo uma nova fronteira através da reinicialização do level 7, numa nova fronteira, então, englobando esse aporte de material. Também uma figura de um exemplo de malha de elementos finitos do Transweld, que modela também o gás, nós temos aqui uma soldagem TIG 3D, onde nós temos o metal de base, nós temos a poça de fusão, a direção da soldagem, o modelo simétrico, com essas dimensões, então, apenas para exemplificar como é feita a malha, então, a descritização dentro do Transweld. E aqui mostrando um pouco do uso do elemento ALE, o elemento arbitragem Lagrangian Euler, onde há, então, devido a comportamentos distintos do material, o uso diferenciado, então, do elemento ALE na fase, por exemplo, líquida, onde existe um comportamento newtoniano, então, esses nós escuros aqui são utilizados para definir, então, esse mesmo elemento comportamento ALE onde o material passa através dos elementos, na fase, então, no comportamento líquido, e passando pela transição entre os outros comportamentos e fases, nós temos, então, um elemento N, que seria o newtoniano, o elemento viscoplástico, que seria aqui no semilíquido, entre o líquido e o semissólido, e o comportamento Lagrangiano com esses nós brancos, os elementos onde a malha se move junto com o material, comportamento elástico viscoplástico, e o metal de base com o comportamento elástico, ou elástico ou plástico. Também uma outra figura onde mostra as fronteiras, a malha de elementos finitos, o level 7 para determinar as fronteiras da superfície livre, ou a superfície entre o gás e o metal, e as várias isocurvas representando os comportamentos atribuídos então aos elementos ALE. Comportamento newtoniano aqui, até essa linha do M igual a 1, temperatura de coerência, dividindo o semilíquido e o semissólido, e outras curvas aqui, determinando então as transições entre os diversos comportamentos dos elementos, atribuídos aqui, exemplificados aqui nas cores da figura da direita. Mostrando os resultados, a aderência na validação do Transweld para as aplicações práticas, onde ele foi validado através de experimentos, aqui um exemplo de um dos trabalhos citados, onde o perfil da soldagem foi bastante bem representado o seu cordão na simulação e também as temperaturas, determinando também as regiões termicamente afetadas, havendo uma aderência bastante grande. Aqui nesse outro exemplo de validação, nós temos também um perfil bastante aderente à realidade e também as regiões, zonas termicamente afetadas, bem representadas através da simulação. dentro dessa validação. E mostrando um experimento desenvolvido nesse instituto em Lyon, na França, uma validação por ensaio, onde há um disco de aço desse material, onde é feito então um aquecimento através do laser de CO2 no centro e colocado toda uma instrumentação em termos de pirômetro e aquisição de dados em termos de capacitores, em termos de sensores para a determinação então das distorções, dos deslocamentos e tensões nessa placa. Onde foram determinadas então aqui analiticamente também todas as fontes de calor, os coeficientes de troca de calor e temperaturas externas entre outros. Mostrando a aderência dos resultados do Transweld aqui na direita com os resultados práticos, com essas medições. Então uma aderência bastante grande. E nesse caso, nesse modelo existe então uma placa que foi totalmente bainítica no seu início, aqui a fase de bainita 1, depois com o aquecimento ocorre uma austenitização e depois a transformação das fases. Mostrando também uma aderência bastante grande entre o Transweld e os resultados encontrados, medidos das diferentes zonas então de austenita a bainita dentro da placa. Em termos de deslocamentos e tensões, também os resultados comparativos das curvas ao longo do raio, por exemplo, com o tempo no raio de 10 das medições e também das predições do software Transweld. A parte de deslocamento e a parte de tensões tangenciais ou Rupstress. Na figura direita então temos o resultado Transweld e aqui as medições laboratórias do lado esquerdo. Mostrando também imagens aqui da distribuição de tensões de von Mises e também de pressão. validações também para processos híbridos como por exemplo a soldagem arco laser desenvolvidos também por esse pesquisador Olivier de Maison dentro dos seus projetos bancados pela agência de pesquisa francesa e da Europa também em conjunto com empresas como a Areva Industrial onde há uma formulação de transiente não a regime permanente uma abordagem multifísica utilizando os elementos finitos e a parte de a técnica level 7 então aqui nós temos os resultados de vários passes por exemplo passe 1.1 em termos de malha na figura da direita nós temos então aqui a sua fronteira com a visão do eletrodo e o aporte de calor então de material e a simulação representando também essas fronteiras com uma aderência bastante grande e aqui a comparação entre os resultados práticos em termos de microestrutura e as fronteiras definidas pelos diferentes passes aqui da simulação onde temos resultados numéricos esse num e o resultado da simulação também uma aderência bastante boa e resultados também de medições de tensão pelos métodos por exemplo do método do Contour executados aqui pela Areva na figura da esquerda e da simulação pelo Transweld mostrando aqui a escala de tensões hoop stress tensão yy e também gráficos mostrando tensão versus profundidade através desse eixo aqui psi onde nós temos as linhas contínuas dos resultados experimentais e as linhas pontilhadas resultados então numéricos então bastante aderentes então falando um pouco da gama de aplicações nós temos a possibilidade de vários tipos de soldagem como por exemplo soldagem a laser e eletrobin foi um dos primeiros a ser desenvolvidos com o Transweld levando em conta também os clampings toda a fixação evitando de fazer-se muitos testes práticos para se chegar nas condições ideais do processo então através da simulação também aqui o modelo soldagem TIG é MIG-MAG onde há um modelo de aporte de material onde o cordão então é criado durante a simulação aqui o cordão interrompido em três partes definido através da simulação e o modelo TIG também está disponível soldagens temos a laser também realizadas pela empresa Faurecia que é também participante de todo o desenvolvimento conjunto do Transweld nós temos resultados diferentes de velocidades por exemplo 55 mm por segundo e 40 mm por segundo soldagem laser em forma de U em duas peças onde a forma do cordão é prevista é previsto também as distorções e tensões residuais a penetração e também as microestruturas em termos de fases e o uso da tecnologia CAF estratégia multiscale para se determinar então o crescimento de grão evolução e crescimento do grão abordagem multifísica acoplando-se também com softwares de database termodinâmico por exemplo o termocalc e comparando-se então as texturas simuladas com também as texturas então físicas encontradas tanto através do pole figure que seria essas figuras aqui circulares da direita como também a figura então pelo modelo CAF sobrepondo-se as imagens havendo então uma aderência bastante grande na comparação com a prática e outros tipos de solda como por exemplo solda frição também já disponíveis no FORGE estão sendo trazidos para o transweld solda de frição linear por exemplo que é o exemplo aqui da esquerda soldas de friction steer spot welding por exemplo rotary friction welding que seria esses dois tubos sendo unidos aqui na direita e também outros exemplos aqui de vários tipos passíveis de serem simulados na parte de soldagem elétrica também vários tipos de solda resistência resistência bat welding através desse trabalho aqui citado e resistência spot welding também através da colaboração com institutos também desenvolvidos onde foram desenvolvidos trabalhos lá na França, como por exemplo esse trabalho aqui na Universidade de Bretanha Sul na França e mostrando também a possibilidade de se ir mais além não só simulando a soldagem, mas o tratamento térmico posterior, quer dizer o efeito da soldagem podendo ser aliviado essas tensões residuais, através da simulação do tratamento térmico dentro do mesmo pacote que está disponível dentro do portfólio da Transvalor então toda a parte do SIM HIT e do FORG de parte do tratamento térmico também está disponível dentro do Transvalor e também a parte de ensaios mecânicos fazendo-se a simulação desses ensaios mecânicos posteriores à soldagem, quer dizer nas uniões soldadas é possível pegar o resultado das simulações das uniões soldadas e se aplicar ensaios mecânicos virtuais dentro do Transvalor ensaios de tração, cisalhamento torção e muitas vezes os ensaios dinâmicos de validação do produto então dentro do mesmo software é possível fazer toda a cadeia do processo e de testes aceitação do produto aqui mostrando uma funcionalidade do Transvalor que seria o Welding Planner que é uma interface uma funcionalidade dentro da interface do Transvalor que permite se programar toda a execução dos cordões por exemplo aqui nós temos na tocha 1 e tocha 2 aqui na figura inferior temos três passos no cordão 1 tempo de espera na tocha 2 e a tocha 2 começa fazendo o cordão 3 junto com a tocha 1 com o cordão 2 um tempo de espera e depois o cordão 5 então tudo isso todas essas interações entre as tochas tempos de espera tempos de gesturamento são possíveis de serem programados então através do setup no Welding Planner em termos de defeitos também o Transweld é bastante capaz de predizer defeitos como por exemplo trincas então ele ajuda a otimizar a sequência de soldagem para minimizar as tensões residuais e distorções e também evitando-se a trinca utilizando por exemplo critérios de iniciação de trinca por exemplo o critério de amanaca disponível no Transweld que prediz fatores e trincas a quente também outras imagens mostrando controle da profundidade e penetração estudo da ZTA através do Transweld distorções zonas termicamente afetadas predição de fases então tudo isso é simulado dentro do Transweld aí mostrando a parte de base de dados e materiais que incorpora toda a base da Transvalor e também pode ser adicionado materiais de softwares de geração de propriedades e materiais como por exemplo o J-MAT-PRO em toda a gama de temperaturas e dando acesso também dentro da base de dados materiais a base de dados e curvas diagramas TTT CCT curvas de tratamento térmico dos materiais para poder se fazer todos os processos subsequentes alguns estudos de casos nós temos então modelos aqui desenvolvidos também em parceria com a a favorecia onde há um dual phase steel na parte superior na parte inferior um high strength low alloy steel uma energia determinada uma soldagem a laser através da velocidade de tocha de 50 ms e aqui os outputs os resultados de zona termicamente afetada em termos das fases martensita por exemplo e outras que podem ser determinadas através da simulação podem ser visualizadas através da simulação aqui também imagens então da fase diferentes fases austenita martensita tempos de solidificação e tempos de resfriamento e mostrando as secções transversais também de processos como por exemplo o resistance spot welding onde existe também o resfriamento da ferramenta a ferramenta modelada como ferramenta deformável com o resfriamento a sua distribuição de temperaturas e também na parte externa o resfriamento ao ar e aqui a aplicação também de potenciais elétricos para a parte elétrica da simulação tanto com duas placas ou como três placas também simuladas então nós temos esse modelo com duas placas onde existe então aqui o output de temperaturas aqui em termos de zonas de fusão esse output e aqui também uma visão mais de longe do processo de evolução de temperaturas do processo onde há uma espessura de 0,75 milímetros uma clamping force uma força de fechamento aqui de 300 quilogramas força e condições elétricas então onde são aplicadas também no modelo frequências e no caso aqui uma corrente de 8,3 quilomperes mostrando agora também esse mesmo exemplo com três placas ao invés de duas onde há diferentes espessuras mostrando então a zona termicamente afetada a output em termos de temperaturas em termos de processo tempo de processo na zona de difusão e mostrando também imagens aqui mais macro do processo com diferentes então dados de entrada como por exemplo o clamping force as espessuras distintas e também dados elétricos distintos em termos de frequência em termos de corrente o que que influencia então alterar esses dados e mudar a influência desses dados na soldagem também resistance spot welding nós temos também a parte de tensões residuais durante o processo de soldagem dito como forjamento e resfriamento e aqui na figura da direita as fases então em termos de martensita ferrita e dureza também que é passível de ser medida então através da simulação mostrando alguns desenvolvimentos aqui na parte de baixo as entidades envolvidas nesse desenvolvimento empresas por exemplo a Lise aqui o CMF a Solarmital e a Transvalor também coordenando esse trabalho participando desse desenvolvimento existem projetos agências nacionais de pesquisa europeias por exemplo o projeto Nemesis que está sendo finalizado esse ano que há uma investigação então do mecanismo de trinca quente o modelagem da microestrutura e defeitos desenvolvimento de defeitos nas soldagens e validações industriais com vários papers então sendo desenvolvidos e esses desenvolvimentos desses papers são convertidos então em funcionalidades do software Transweld então eu gostaria de agradecer a atenção de todos aqui nós temos nossos contatos para a parte de venda serviços consultoria suporte local e treinamento onde nós podemos passar mais informações detalhadas das aplicações desse software também futuros benchmarks possamos fazer e atender a necessidade das indústrias em termos de pesquisa também através dos nossos softwares muito obrigado e des e des des des